Música Companheira Maria, perfeita harmonia Entre nós e o Pai Poder dos consagrados Nosso sim é o chamado O Senhor confirmai Ave Maria Cheia de graça Plena de graça e beleza Queres com certeza Que a vida renasça Santa Maria Mãe do Senhor Criou um mundo novo Só por amor Intercessora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Justiça nos explorados Combate o pecado Dorme os homens iguais Ave Maria Cheia de graça Plena de graça e beleza Queres com certeza Que a vida renasça Santa Maria Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criou um mundo novo Só por amor Transformadora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Espelho de competência Afasta a violência Fecha o mundo de paz Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Plena de graça e beleza Queres com certeza Que a vida renasça Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criou um mundo novo Só por amor Mãe do Senhor Amém Mãe do Senhor Mãe do Senhor Incluído Criou um mundo novo Criou um mundo novo